O nosso encontro aqui tem a ver com a Cássia Branca, este grupo que reúne-nos neste domingo. É preciso entender que ter casas disponíveis para fazer conselhos vai ser cada vez mais difícil, muito por culpa do próprio imó, que ocupa demasiadamente estas mesmas casas. Vocês sabem que eu, Vicente, se não marcam antes, praticamente já está ocupada. E esta, infelizmente, foi a alternativa dos acacianos, porque eles queriam de facto lançar o álbum antes de fechar o ano de 2015. E por isso, aceitaram muito, porque a casa estava muito ocupada, fazer o conselho no domingo. A Cássia Branca 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 Amigo, não é aquele que julga É que a criatura falada e me enxuga Os irmãos que vão do problema Pelo fim a ser escuta Não espera algo em troca Além da sua risada É o mito É a tua segunda peraidade Não posso esquecer Só posso viver Tirarei corações Rumor não vou amanhecer Esta foi para os amigos e amigas O corpo e alma E mescolhão junto ao outro Uma terça da chama Quando eu vou embora Nos tempos mais lindos que vivem Pois quando eu vou embora Nos tempos mais lindos que vivem Muito obrigado Até a próxima Boa noite pessoal Boa noite pessoal Tá bem Tá bem Primeiro Agradecer pela presença em todos vocês Agradecer ao Manuel Agradecer a todos vocês que estão tirando aí as imagens Em Pilaras Bom Estranho Estranho Estou um bocadinho nervoso agora Como é que é pessoal? Doce B? O que é que é pessoal? O que é pessoal? O que é pessoal? O que é pessoal? O que é pessoal? É assim Muito obrigado É gente pedido Nós viemos pedir a todo o pessoal que está aqui presente para aproximar Não faz mal Não faz mal Na fase final do show Por mim é a fase mais especial ainda Então agradecer a todo o pessoal Vamos lá, DJ Master Jay, ele é o DJ Oficial, vamos lá, sem contrarmos, e vamos lá, Fellisk, creio, tchau, 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 tchau. Vamos cantar todos nós! A mulher é muito feliz! Assim! É Natal! É Natal! É Natal! Seja mais feliz! É assim! É Natal! É Natal! Seja mais feliz! Quatro! Quase anos! Che, che! Yeah! Herbético no V! Bom! Bom! Hoje! Eu sou uma época que é dedicada a todos os ocassianos Friends Todo o que é um pessoal que sempre deu aquele apoio Innecessário pelo feto Com carinho Que expingiu Muito obrigado! Muito obrigado! Antes não é um like sequer nas redes sociais Agora os ocassianos são feitos em jornais A mata com fulegas cheques nesses canais Quando eles fingem que não vêem Mas sabem quem são os demais Pois sinto Que hoje estás a suporto sem orgulho Feliz Natal de um presente sem um brulho O que seria de nós Se eu te ilustraram Que hoje o mundo é um dos aclausos Grafaram-se a cacar-se anos até o horror Obrigado! Que estás aí? Por falares muito bem de mim Positivo que escrevo a ti Yeah! Arte e um dos cinamão de quem sabe usála Poder notar uma vida com o dedo uma palavra Positivo que sou quem sabe usála A vibração do coração leve Quando escrevo a tinta ainda leve Cria uma palmente e se traz sempre um mitáculo E compra-se obra produzente o trabalho Dispondo a minha obra Para caso de estudo A conturação do nosso destaque é o bruto Merry Christmas A wiser minha vida Serei teu companheira no fio de seus filha Não fodeis que a tua cabeça foi amiga Dar dia que foi minha mãe que ficou mais cheio na vida Pude ganhar autoridade e responsabilidade Cada gesto tem o motivo de felicidade Obrigado! Esse som foi direcionado para vocês La Venaiva É uma amanha Mano, bora ver, vamos com a cor aqui. Mano, bora ver, respeito, agora é a pesa na colombia que eu te pego. Obrigado, bora ver, este som é imensional pra vocês. Mano, bora ver, aqui é sem um cidadão com a reina. Mas pra ter, não é feliz pra cá, feliz pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.